Cecília, olá. Olá. Obrigada por voltar ao programa História. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Na semana passada, você contou para os nossos espectadores e internautas sobre o processo que levou à independência do Brasil e como a sua interpretação desses fatos é diferente da interpretação mais corrente. Isso já estava no seu livro Astúcia Liberal, um livro que, como você disse, está completamente esgotado. Muito bem. Mas agora você lançou um outro livro com a Isabel Marçon, da Unicamp. O livro chama Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil, 1780, 1860. E o livro ganhou o prêmio Jabuti. O livro é um passo adiante, não é? Do Astúcia Liberal, de uma certa maneira. Ou ele vai particularizar, estudar coisas. A impressão que eu tive é que o livro, isso aqui, de uma certa maneira, nasce do Astúcia Liberal. É um aprofundamento. Você tem razão. Ele é um aprofundamento, porque muitas das questões que foram postas em uma obra, elas puderam ser desdobradas de uma maneira muito mais palpável, vamos dizer assim, a partir de pesquisas de arquivo, e que eu não fiz sozinha, que foram meus alunos e os alunos da Isabel também que fizeram, mas que criaram um conjunto de evidências e de reflexões que realmente aprofunda a perspectiva de se compreender a sociedade imperial como uma sociedade muito complicada. Mais complicada do que se pensa. Muito mais complicada do que se pensa. Uma sociedade também, eu entendi, onde, vamos dizer assim, a atividade mercantil era importante. Importantíssima, exatamente. Uma sociedade também ligada com Portugal, muito ligada com os liberais de Portugal. Exato. Até pelo menos o começo do século XIX, eu diria, até a abdicação de Dom Pedro I. Em 1831. Esta ligação é muito intensa, porque não apenas durante o período joanino, ao contrário do que se imagina, os vínculos entre a América e o Reino Europeu acabaram se fortalecendo ao invés de enfraquecer. É porque a corte estava aqui? Exato. Mas, ao mesmo tempo que a corte está aqui e gera um conjunto de decisões que amplia o desenvolvimento econômico interno da América, o mercado interno e a produção, os negócios e tudo, muita gente que está radicada aqui tem vínculos seculares com Portugal. E as pessoas que acompanharam Dom João mantiveram também essas ligações. Quer dizer, a princípio, quando a Revolução Liberal acontece em Portugal... Revolução Liberal, qual é? É de 1820, quando há todo o movimento de organização das cortes de Lisboa e os liberais portugueses que fizeram a Revolução, vamos dizer assim, convidam a sociedade brasileira a participar desse movimento, praticamente o movimento que acontece lá acontece simultaneamente aqui. Tá bom. Mas o que foram as cortes portuguesas? Então, nós vamos ter que falar um pouco sobre isso, por favor. Então, é o seguinte. Há um momento na história política de Portugal em que a situação interna do Reino Europeu era muito complexa em razão não só da guerra, da invasão do território, do esforço enorme que os portugueses, das mais variadas condições econômicas, fizeram... Contra os franceses. Contra os franceses, mas também contra os ingleses. Isso. Porque não havia nenhum interesse em que Portugal se tornasse uma subsédia do governo inglês. Então, nesse movimento... Quer dizer, isso foi Portugal resistindo à Inglaterra. Exatamente. Resistindo à Inglaterra lá e resistindo à Inglaterra aqui, porque os ingleses aqui também no Brasil passaram por poucas e boas. Mas, enfim. Lá em Portugal, o que ocorre é uma compreensão bastante alargada de que era inviável a continuidade do Reino Europeu da forma como estava. Então, ou havia uma mudança efetiva na forma de governo e, principalmente, na proposta de desenvolvimento econômico ou Portugal ia se tornar súdito dos ingleses. Então, e a forma de governo era passar do despotismo... O despotismo para uma monarquia constitucional. Então, era restringir os poderes de Dom João, no caso. Muito, muito. E mais do que isso. A proposta lá era de que Dom João voltasse com a corte e que reinstalasse a sede do Império Português em Lisboa. Claro que isso vai gerar uma celeuma, uma discussão imensa. Porém, para muitos dos comerciantes, produtores, proprietários da América, as propostas iniciais da Revolução do Porto eram absolutamente maravilhosas, porque também eles reivindicavam liberdade, liberdade de comércio, supressão de monopólios e a restrição ao poder real. Então, os princípios que para lá tiveram uma força muito grande a ponto da regência ser desorganizada e criar-se um governo provisório e com a convocação de eleições, tudo isso aconteceu em Portugal entre agosto de 1820 e janeiro de 1821. No mesmo período, começam a ocorrer manifestações favoráveis ao movimento em Portugal na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro. Então, havia uma conexão, havia uma ligação de ideias no sentido do aumento principalmente da liberdade comercial e contra os monopólios reais, tanto aqui quanto em Portugal. Exatamente. Tanto em Portugal quanto aqui. Na verdade, aqui, vamos dizer assim, um pouco caudatário ou não? Sim e não, porque era impossível que o movimento acontecesse lá e quase que simultaneamente houvesse uma aprovação, uma adesão. Tá bom. Então, há uma confluência de ideias, de vontades... E de interesses. De interesses e de ação, né? E de ação. E no Rio de Janeiro, o que ocorre em fevereiro de 1821 é uma movimentação de rua muito significativa, muito emblemática. Isso é assim que termina a Revolução Portuguesa, né? Porque em janeiro, você disse que em janeiro de 1821... 1821, a Revolução em Portugal, ela atinge, vamos dizer assim, um momento de uma certa estabilidade com a convocação das cortes, que era uma assembleia constituinte, né? E no desenvolvimento dessa assembleia, então, era necessária a presença de representantes da América. Ah, então, é nesse contexto que aparece aquilo que você estuda no seu capítulo no livro. Exato, que é justamente a movimentação da Praça do Comércio. A reunião da Praça do Comércio, que foi o lugar onde eleitores votantes se reuniram no centro do Rio de Janeiro, né? Para escolher um deputado... Para escolher os representantes do Rio de Janeiro que iam participar das cortes em Lisboa. Do Rio ou do Brasil? Do Rio. Do Rio. Porque nas outras áreas do Brasil, estavam ocorrendo movimentos semelhantes. Tá bom. Cada uma das províncias, cada uma das capitanias do Brasil ia mandar seus deputados. Então, isso te interessa porque é imediatamente antes da... Faz parte do processo de independência, no teu entendimento. É, perfeitamente. E mais do que isso, faz parte de uma situação que eu diria que é emblemática da sociedade brasileira naquele momento, por três razões. Uma, o movimento de rua mostra a complexidade dessa sociedade. Tá. Os vários segmentos em que ela era composta e a participação política dessas pessoas. Tá bom. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto mostra a impossibilidade de compreender as relações econômicas e sociais e a política como se fossem aspectos separados da mesma situação. Não, política e relações econômicas são uma coisa só. Tá bom. E terceiro, como na sociedade brasileira os interesses privados, os interesses de grupos interferem na condução dos negócios públicos. Tá bom. Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que você contasse. Você disse que é fevereiro de 1821 ou o Rio de Janeiro tem que escolher sua assembleia. Isso. E a Praça do Comércio entra como? O que é a Praça do Comércio? Como é que ela entra? Bom, então, a Praça do Comércio é um espaço que foi criado pelo próprio Dom João para facilitar as relações mercantis de portugueses e ingleses. E onde ficava no Rio? Fica no centro do Rio de Janeiro. Seria hoje onde é a Praça 15. Ah, tá bom. Onde é o Cais. Ah, tá bom. Fica nas proximidades do Cais e justamente nas proximidades das principais ruas de comércio, entre elas a Rua do Ouvidor. Então, na verdade, a gente fala em Praça do Comércio, mas eram locais específicos construídos para que os negociantes estabelecessem as suas oficinas. Só que era uma praça. E os organizadores da Assembleia Eleitoral optaram por fazer a Assembleia Eleitoral num lugar público, num lugar visível. E quem são esses organizadores? Eram do governo? É, eram os próprios desembargadores e ouvidores que eram encarregados de fazer eleição, mas os grupos de interesse que queriam ser eleitos e que queriam mobilizar a população para que ela votasse neles, trataram de ajudar a fazer as arquibancadas, a organizar a Assembleia, a estabelecer os horários, a informar todas aquelas pessoas que iam votar, que elas tinham que estar naquele lugar, justamente num sábado de Aleluia, que era um dia muito especial. É, propenso à bagunça. Propenso justamente às manifestações de rua. Então, imagine, pela primeira vez vai haver uma eleição a céu aberto. Então, as pessoas todas... E quem votava? Quem é que fazia parte dessa Assembleia? Porque do jeito que você está contando é bastante informal, né? Porque essa coisa aconteceu numa praça aberta. Exato. Então, havia ocorrido anteriormente uma prévia, porque a eleição, ela se realizava em dois turnos, né? Então, primeiro, cada freguesia indicava os eleitores. E os eleitores é que se reuniam na Praça do Comércio para indicar os deputados. Tá bom. Então, a Assembleia era dos eleitores. É, mas os votantes, todo mundo que estava passando, os carregadores do porto, aquele movimento todo, todo mundo ficou em volta. De quantas pessoas? Nós estamos falando de um Rio de Janeiro com quantas pessoas? A cidade do Rio de Janeiro era a maior cidade da América em 1821, com 100 mil habitantes, envolvendo tanto a região do que é hoje o Rio de Janeiro, quanto a região de Niterói que fazia parte. Não é? Tá bom. Bem, você imagina o seguinte, que estavam reunidos 200 eleitores, mais ou menos, e em volta deles, 2 mil, 3 mil pessoas, que já era uma grande quantidade de pessoas. E que estavam ali, ou de passagem, ou para influir, defendendo alguma coisa. Ou então, tinham sido mobilizadas por aqueles, exatamente, por quem queria ganhar a eleição. E entre esses 200, quais eram as posições, quem era quem, o que se queria ali? Bem, ali é possível ver pelo menos três posições. Uma posição que estava ligada ao próprio governo de Dom João, que era absolutamente contrária às eleições, e absolutamente contrária a outras reivindicações que podiam ocorrer naquele momento. Na verdade, essa gente foi lá para avisar todo mundo de que Dom João estava se preparando para voltar para Portugal e que Dom Pedro ia ficar no seu lugar. Ah, tá bom. Então, um outro grupo era formado por gente também que tinha cargos públicos, mas que eram negociantes e produtores para quem o importante era eleger os deputados, mas manter a sede do império no Brasil e, de preferência, se livrar de Portugal. Ou seja, essas pessoas já tinham como parâmetro a possibilidade de uma separação. E a grande maioria não era nada disso. A grande maioria queria que Dom João fosse embora, que Dom Pedro fosse embora e que se criasse um governo novo. Ligado às cortes em Lisboa, eles estavam firmemente empenhados em eleger deputados que pudessem fazer essa articulação. Quer dizer, fossem apoiar posições em Lisboa, em Portugal. Eram aliados de certos partidos, facções. Porque o interesse era manter a ligação comercial, mas garantir um governo absolutamente representativo, constitucional, que na fachada fosse uma monarquia. Mas então é isso aí, porque o que você está descrevendo é uma república, não é? Exatamente. Eles queriam ampla liberdade, ampla autonomia, não estavam preocupados com a monarquia e apostavam na possibilidade de um governo que fosse capaz de reunificar o império português, mas em bases completamente diferentes. Então há uma confrontação muito grande. Então, peraí, e como você sabe disso, Cecília? Eu sei disso, porque existem as atas e o processo judicial. Atas desse acontecimento? Isso. E um processo judicial e policial, porque como a Assembleia reunia pessoas de várias tendências, ao longo da eleição, que acabou não acontecendo, houve uma confrontação violentíssima, porque as tropas... Então, peraí, então, olha lá, então está lá todo mundo reunido... Sim, aí eles começaram a discutir e começaram a ouvir também outras reivindicações. Então, havia, por exemplo, negociantes, pequenos produtores que foram lá e começaram a dizer que o rei não tinha que voltar, ou então que o rei tinha que voltar, mas que ele não podia levar nenhum dinheiro do Banco do Brasil, que os navios tinham que ser revistados, porque Dom João não podia sair daqui levando riquezas. Havia outros que achavam que tinha que se separar de Portugal, havia outros que queriam... E quem escreveu essas atas? Olha, havia um conjunto de desembargadores responsável pela eleição e que fazia o registro. Mas os principais registros estão nesse processo policial, que vai levar alguns meses para ser realizado inteiramente. Ocorreram prisões, ocorreram mortes, teve gente que saiu ferida, enfim, criou-se uma situação de absoluta tensão e a figura do Dom Pedro se saiu muito mal nesse momento, porque Dom Pedro acabou concordando com alguns dos ministros do pai e mandando as tropas invadir e acabar com a Assembleia. Mas isso foi logo no primeiro dia? É, a Assembleia, exatamente, a Assembleia começou no sábado de Aleluia, era para terminar uma hora da tarde, começou cedo, mas atravessou o dia todo, na madrugada as pessoas continuavam discutindo e no dia seguinte de manhã houve então a invasão das tropas naquele lugar. Muita gente caiu na água, morreu afogado, outros foram mortos durante a confrontação com as tropas, e outras fugiram e o que aconteceu foi um massacre. Quantas pessoas foram feridas ou morreram? Olha, acredita-se que houve 16 mortes e pelo menos de 50 a 60 feridos entre todos aqueles que estavam lá, não é? Mas claro que a imprensa de oposição ao governo do Dom João fez disso... Que você leu? Sim, fez disso um cavalo de batalha, dizendo que o governo absolutamente não podia continuar como estava, que os ministros tinham que entregar os cargos, que Dom João não podia governar, que tudo tinha que mudar, porque é inadmissível que cidadãos honrados, no momento da eleição, tivessem sido aniquilados, perseguidos. E nisso, Dom Pedro também foi muito criticado. Então, criou-se uma situação de animosidade e de muita radicalização, que depois foi sendo amenizada à medida que Dom João foi embora, em abril, logo depois, à medida também em que... Quer dizer, não saiu deputado nenhum. Não, não, os deputados tiveram que ser nomeados e aí numa reunião secreta, veja só, olha a contradição, né? Quer dizer, saiu daquela coisa pública... Pública para acontecer uma reunião dos eleitores na sacristia de uma das principais igrejas do Rio de Janeiro, que era a sacristia do Santíssimo Sacramento, e então ali foram indicados os deputados e, para surpresa, foram indicados deputados pessoas que já estavam em Portugal. Ah, entendi. De sorte a que... Não mudou a composição, então, nem representou o Brasil, nem, vamos dizer, mudou a composição ali das cortes. Exato, porque quem estava em Portugal e que aceitou representar a província do Rio de Janeiro, não precisou viajar, portanto, quase que quando a notícia chegou lá, já assumiu os seus lugares nas cortes, o que era uma forma de garantir a presença, mas veja como as ligações eram muito fortes. Quer dizer, era a gente que estava em Portugal que podia representar, porque compartilhava das mesmas ideias. Bom, você disse que isso aconteceu em fevereiro de 1821. O processo policial resultou em quê? Ah, resultou em quase nada, porque, na verdade, os que tinham sido presos como agitadores no dia da própria Assembleia, mantiveram-se presos e depois acabaram sendo absolvidos por falta de provas, porque, na hora em que foram feitas as acariações, os desembargadores não chegaram à conclusão alguma. Quer dizer, chegaram à conclusão. Só que, como havia pessoas muito renomadas e que faziam parte do governo e que iam continuar fazendo parte do governo... E que estavam presas? Não. Não. Os que foram presos foram aqueles agitadores de aluguel, vamos dizer assim, né? O padre Macamboa, um jornalista que era pouco conhecido, enfim. E depois também foram soltos porque não houve possibilidade de continuar com o processo. Mas os grandes responsáveis por tudo aquilo que aconteceu se safaram, saíram ilesos e continuaram com os seus impressos, com os seus jornais e continuaram fazendo a sua manifestação política de outra maneira. Tá bom. Então, vamos lá. Então, eu estava dizendo, é fevereiro de 1821, então, e a independência vai ser proclamada, aquele episódio hoje bastante controverso. Um ano e meio depois, mais ou menos. José Bonifácio, o patriarca da independência, onde é que ele estava nessa altura aí? Ele estava em São Paulo, ele não tinha participado dos episódios porque ele só será chamado para o Rio de Janeiro para fazer parte do governo de Dom Pedro no final de 1821, quando as negociações com as cortes em Lisboa já tinham se agravado profundamente. E quando as mesmas pessoas que tinham defendido arduamente a ligação com as cortes começaram a perceber que elas não podiam ficar nessa carona furada, porque as notícias que vinham de Portugal só criavam mais dificuldades para a mobilização política e para... Daqui. Exatamente. Então, aí a situação já começa a mudar de figura. Quando a gente estuda a história política, há sempre um movimento muito rápido, que é o movimento do dia a dia. Mas existe um movimento de maior prazo que permite que a gente tenha uma interpretação que, assim, você começa a compreender que muitas das reivindicações que aparentemente eram iguais aqui e lá em Portugal não eram iguais, porque o lugar que as pessoas ocupavam no Império Português era outro e, portanto, os seus interesses seriam conflitantes mesmo. Então, há um momento de confrontação muito grande. E aí, como que essa situação, esse conjunto de forças, deságua na independência? Bem, esse conjunto... Na proclamação. Porque você está falando, justamente, Dom Pedro I se saiu mal. É, ele se saiu mal porque ele foi visto como um absolutista que mandou a tropa. Tá bom. Mas depois... Mas depois ele vira um herói do Brasil. Então, ele vai mudando de figura, ele vai se cercando de outras pessoas que não apenas os conselheiros que o pai deixou, né? E há um momento em que, a despeito da divergência de projeto político, há um momento em que as forças políticas, a despeito dos seus ódios, das suas rivalidades, acabam apoiando a separação de Portugal. Quer dizer, onde a separação se torna... Essencial. Essencial. Quer dizer, é visto por vários grupos como um passo que precisava ser dado. Exatamente. Tanto pelos conselheiros de Dom João, que ficaram assessorando Dom Pedro e que eram absolutamente contra uma monarquia constitucional, mas que acabam se vergando e concordam com a separação, que era a melhor forma para construir um governo aqui, né? E isso acontece com aqueles que queriam formar, desde o início, um império separado de Portugal e isso acontece com aqueles que, até o final, vão defender uma unidade com Portugal, mas que percebem que, se é para construir uma monarquia constitucional, um governo representativo, então é melhor deixar Portugal lá e negociar as confrontações aqui, uma vez que, à medida que os grupos no Rio de Janeiro se separam e entram em atrito, menor é a repercussão do Rio de Janeiro sobre as outras áreas da América, ou seja, quanto mais o Rio de Janeiro e a corte, eles acabam se voltando para eles mesmos, eles começam a perceber que, bem, Pernambuco está em guerra civil, a Bahia tem guerra civil, Pará tem guerra civil, Rio Grande do Sul também, São Paulo também, então, bom, então, pera lá, Vamos chegar num acordo? Nós, primeiro, né? Em relação a uma meta a ser alcançada, quer dizer, a construção da monarquia constitucional com a separação de Portugal, para justamente começar a articular negociações e alinhavar apoios e alinhavar acordos para se chegar numa meta comum, né? e para que também o território não se fragmentasse. Professora, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo seu prêmio Jabuti. Obrigada, eu que agradeço imensamente. Legenda Adriana Zanotto